Deixa eu falar uma coisa com você. Há muita gente lutando para você cair, para ver o seu pior, para ver você aí de mãos abanando, derrotado, derrotada. Não diga não. Tem uma receita aqui hoje que é infalível. Foi escrita pelo rei Davi no Salmo 55, versículo 18. Ele diz assim, Livrou em paz a minha alma da guerra que me morriu. Se você entrar na guerra, você pode até conseguir uma paz. Você não vai ser livrado em paz. E aí você poderá ter alguma cicatriz na sua alma, no seu espírito, que você teve que forçar a barra. Mas quando você coloca em Deus, Ele livra você de uma maneira que você pensa assim. Isso nunca existiu, foi um pesadelo. Pois eram muitos contra mim. Mas não importa o número não. Quanto mais se levantaram com você, mais vão cair. Porque se você é de Deus, você vai ser preservado, vai ser ajudado e vai sair vitorioso em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Agora vamos ver uma pessoa contar da bênção que recebeu. Minha mãe tem um ano que ela não andava nem nada. Ela vem aqui no show da fé, assiste a televisão, fala amigo, bebe a água. E ela perseverando. Ela não enxergava direito, passou a enxergar um pouco mais. Que bonito aí, pessoal. Ela não andava direito, passou a andar melhor. Só andava só agarrada com alguém? Era. Então, anda sozinha agora em nome de Jesus. Como é que é o nome da senhora? Maria José Lé. Maria José de Jesus. Vai andando. Oh, que coisa bonita, pessoal. Olha, eu quero orar com você agora. Você está prontinho para receber a bênção. Pai, nós queremos agora que o Senhor nos livre em paz da guerra que move contra a gente. No trabalho, no colégio. Oh, meu Deus. Na família, às vezes, Pai. No ciclo de amizade. Tem vezes que a gente não quer falar mais com ninguém. É todo mundo bandido. Pai, isso é tudo inimigo que faz. O Senhor vai nos livrar em paz e vai fazer mais, oh, Deus. Ainda que sejam muitos, o Senhor vai nos recompensar fazendo sentir que fizeram um ato mal. Eles vão sentir-se muito mal e também vão ser abençoados. Pai, eu agora abençoa essa pessoa e digo, sai todo mal da vida dela em nome de Jesus. E você diz, amém.